é minha gente dei um cheguinho aqui ó na minha plantação dando uma olhada né já que era caminho tá lindo 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 tudo lindo eu tô morto e cansado de andar pra cima e pra baixo e não fiz nada hoje uma semana após roçar lembra que eu gostei olha assim o terreno já começa a crescer de novo mato mas tá tudo roçadinho temos algumas falhas aqui que não nasceram né aqui outra aqui outra ali que a coisa normal outra aqui outra lá outra aqui outra aqui outra ali ali é normal bom que que ali normalmente essa área aqui que não que não tem mandioca vai nascer mato certo conforme o tempo aí porque aonde fecha aqui ó faz sombra não nasce e aqui como não vai fazer sombra vai nascer mato beleza aqui ó aqui a mandioca ela já fechou aqui ó aqui já tá tudo fechadinho aqui lá no canto é mais ali no no meio que falta fechar certo ali no canto fechou é bonito ó dá pra ver certinho minha gente a parte mais fraca da terra ali ó olha o tamanho dessa mandioca olha no meio ele ó certo e olha lá no canto a parte do meio como também menor menor dá pra ver aí que tá faltando alguma coisa na terra e a gente precisa corrigir e corrigir certo a de resto tá lindo lindo olha o que interessa pra mim minha gente tipo é a rama tá é a gente vai fazer dinheiro com mandioca vai mas o mais interessante pra mim no momento é rama certo certo se eu conseguir tirar rama boa aqui no próximo plantio consigo plantar mais de 30 mil pés de mandioca certo e cara de 30 mil vai para 300 mil entendeu e assim sucessivo não sei falar não e assim por diante então é isso minha gente vidinho curto aqui ó mostrando aqui pra vocês falha aqui cara olha o cipózinho o que ele faz certo olha ele sobe em cima da planta nossa cara é o dar um nojo coisa nojento e é isso aí minha gente tamo junto falou fica com deus